Você sabe a diferença entre o anabolizante e o suplemento? O JD1 vai conversar com a nutricionista Camila Vargas para te responder essa pergunta. Camila, primeiramente, para que serve o anabolizante e para que serve o suplemento? Bom, primeiramente, esteroides anabolizantes é uma substância sintética, ou seja, é um hormônio semelhante ao hormônio que nós produzimos, um dos mais conhecidos, hormônio de testosterona. Ou seja, esse termo anabolizante, ele significa o crescimento. Se nós temos a introdução do anabolizante, automaticamente nós temos um aumento da capacidade das células. Mas não é tão simples assim. Esses esteroides anabolizantes, eles devem ser utilizados por médicos para tratamento de doenças, como, por exemplo, osteoporose, endometriose em mulheres, para tratamentos de reposições hormonais, então não deve ser consumido para fins estéticos. A suplementação, então, é o mais indicado? Com certeza. Diferente dos esteroides anabolizantes, os suplementos, eles são extraídos do alimento. Então, ele é introduzido na alimentação do indivíduo quando esse indivíduo não consegue fazer a reposição através do alimento. Aí, o mais indicado é os suplementos. O famoso shape é com a suplementação, então? Exatamente. Quando nós temos um objetivo de ganho de massa muscular, normalmente a gente precisa de uma quantidade de proteína, que é um suplemento mais conhecido, entre eles o whey protein, que é do soro do leite, numa quantidade um pouquinho mais elevada. E essa é a maior dificuldade das pessoas, de comer alimentos fonte de proteína, então é carne, ovos, leites e derivados. Então, o indivíduo sente um pouco mais de dificuldade de comer um volume maior. Aí, a indicação é o suplemento. Quem consegue fazer orientação dessa quantidade, suplementar? Nutricionista ou médico. E qual deles é o mais benéfico para a saúde? Muito boa essa pergunta. Tudo depende da individualidade de cada paciente. Então, nós temos, de forma específica, um dos mais conhecidos, que é o whey protein, ômega 3. Aí, se ele está com uma carência de um outro micronutriente, no caso do magnésio, que também é muito comum, vitamina D, né? Então, o suplemento, ele vem para suprir aquilo que nós temos de carências. Então, é tudo de forma individualizada. Tem gente que tem uma dificuldade maior de consumir a própria carne. A gente introduz a melhor opção, o suplemento, que ela consiga repor e, assim, não ter carências a longo prazo. É interessante dizer também, Carla, que o uso indevido, tanto dos esteroides anabolizantes como dos próprios suplementos, eles podem causar efeitos colaterais. É importante dizer, principalmente, os esteroides anabolizantes. Eles possuem esses efeitos colaterais com o uso indevido, que é o caso queda de cabelo excessiva, infertilidade em homens. Em mulheres, alteração da voz. Em modo geral, problemas de sobrecarga de fígado, que também é algo muito preocupante, e problemas cardíacos. Então, é necessário que tome bastante cuidado ao fazer o consumo. Esses dois produtos chegam a ser confundidos pelas pessoas? Ótima pergunta. Muito confundido. Quando o paciente chega no consultório, ele já chega com o intuito de sair com o receituário em mãos. Então, entra o nosso principal bloqueio. Justamente esclarecer essas dúvidas. Porque nem sempre o paciente chega no consultório precisando repor. É necessário ter uma visão maior, ter um pouco mais de empatia, de pesquisar e identificar qual está sendo a maior dificuldade que ele tenha. Para, a partir daí, a gente vê a necessidade, de forma individualizada, de repor esses nutrientes através do suporte de suplemento. Outra diferença muito interessante, é que, por exemplo, os suplementos para fazer a introdução, o paciente pode fazer a compra sem o receituário. Por isso que é muito comum ter essas dúvidas na academia. Porque ele consegue comprar sem receituário. Mas nem sempre essa é uma indicação. Por isso, procurar ajuda profissional para que consiga, de fato, introduzir uma quantidade correta para que não tenha essa sobrecarga de nenhum órgão. Os fisiculturistas, a maioria, usam anabolizante. Mas tem como chegar naquele corpo só com suplemento? Ou realmente é necessário eles tomarem o anabolizante? É possível chegar, demora um pouco mais. Cada indivíduo tem um biotipo diferente. Claro que essa é uma das dificuldades de não ter paciência, de esperar para atingir esse objetivo. Então, um dos consumos de forma irregular é justamente pela pressa. Ele precisa de um resultado para ontem. Então, vai de forma individualizada, tem biotipo que a gente consegue mais e tem biotipo que não. Que dificilmente ele consegue atingir aquilo que ele quer. Tem idade para começar a tomar um, tomar outro? Faixa etária ali para tomar? Ótimo. Suplementos, dependendo do indivíduo, a gente introduz já de início. Ou seja, na infância, já é interessante fazer algum tipo de reposição. Então, tudo isso depende dessa individualidade. E aí a gente traz um pouquinho da anamnese aplicada no consultório. Então, aplicando exames, laboratoriais, algumas queixas. Às vezes o paciente está se sentindo um pouco mais cansado. Às vezes está com uma unha mais quebradiça. Ou está tendo uma pele mais ressecada. Tudo isso são, de fato, queixas por carências de vitaminas. Então, é importante a gente investigar para repor aquilo que realmente precisa. Você falou de alguns efeitos colaterais anabolizantes, né? E a suplementação? Se você tomar por muito tempo, o que acontece? A suplementação consumida de forma irregular, ela também sobrecarrega principalmente o fígado. E não só ele. Pode gerar, sim, problemas cardiovasculares também. Porque muitas vezes ele faz o consumo. Ah, vou consumir um pré-treino. E aí consome uma sobrecarga de cafeína. Muitas vezes ele está sofrendo ou por uma ansiedade ou uma depressão. Então, isso pode gerar ainda mais essa sobrecarga. Potencializando essa crise de ansiedade, por exemplo. Por isso, é fundamental que faça o consumo sob orientação. Muito obrigada, Camila. E a você que nos assiste, nos vemos no próximo programa. Tadeu noticias.com A notícia no seu celular.